Este é o nosso desencontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Este é o nosso desencontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tcharaná, naná, 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 naná Tcharaná, naná, 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 naná Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono Que os carinhos não são meus, que o amor tem outro dono Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono Que os carinhos não são meus, que o amor tem outro dono Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for De mim não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde rancor Nem pense que sou ruim Nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Eu levo no meu pensamento e os likes Dê muitos likes, vai na descrição do meu vídeo O meu Instagram está na descrição do meu vídeo E dê muitos likes, não esqueça de Que está aqui o sininho O sino e o sininho É porque ele faz parte do vídeo O sino e o sininho faz parte do vídeo Se não tiver o sino e o sininho O vídeo sai pronto Tá aqui o sino Lá se vai o sino Olha aqui o sino Olha o sino aí E o sininho Olha o sininho aí, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti